Tudo o que acontece conosco, mesmo as coisas que a gente não entende, foi Deus quem nos proporcionou como objetivo. E tem duas formas de você se posicionar diante das dificuldades que te apresentam. Ou sorrindo, né Camila? Ou você ri e Deus vai trabalhar no teu coração e vai em frente e vai te mostrar o porquê que Ele permite determinadas coisas. Então você começa a ficar emburrado e nada, né? E aí Deus não tem oportunidade de trabalhar no seu coração e mostrar o que Ele quer. Uma coisa é certa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam do Senhor. Então a caminhada foi para... E agora a gente vai saber como é que anda nosso estudante da rede pública na comunidade carente. Vamos aqui com o estudante da rede pública. Samuel! Aí estudante! Pode fazer a gente aí. Vamos saber dele como é que é a vida dele na comunidade Escola Maia Tereza de Calcutá. Minha escola não tem piscina, não tem quadra, mas tem muita maconha, tem muita arma, tem coisa que o pessoal das comunidades leva. Eu vivo uma vida muito triste, mas a gente estamos fazendo tudo para poder melhorar. É isso aí. Se você quiser doar, ligue para 0800-5000-5000 e doe para o Criança Esperança. E faça dessa criança feliz. Corta, corta, corta! Oi, eu sou o Vinícius de Borna e estou aqui de novo para você para mostrar mais uma fantasia hilária e muito engraçada aqui no nosso primeiro equipamento de Juventude 2006. Nossa irmã Lázaro, que é a ponta viada de... Clusão, Flamenguista, vitória! É isso aí, é isso aí. Olha só, se você souber onde está o Benjamim do Jefferson, me ajude, porque ele está quase me matando. É isso aí, é mais uma apaixonada para futebol. Corta, corta! Tudo tem a sua hora, o tempo certo de acontecer. Posso chorar uma noite que alegria vem pela manhã, eu sei. Grandes coisas Deus tem feito e ainda Ele vai fazer. Sou herdeiro desta vida, a mutante que Deus preparou pra mim. Por isso eu canto, não se expressa, meu amor, a gente te adoro, meu Senhor. Toda pensão, debaixo da missão, toda pensão, é chuva de amor. Toda pensão, debaixo da missão, toda pensão, é chuva de amor. Tudo tem a sua hora, o tempo certo de acontecer. Posso chorar uma noite que alegria vem pela manhã, eu sei. Grandes coisas, não se expressa, não se expressa, meu amor, a gente te adoro, meu Senhor. Toda pensão, debaixo da missão, toda pensão, é chuva de amor. Toda pensão, debaixo da missão. Toda pensão, debaixo da missão. Toda pensão, debaixo da missão, é chuva de amor. Música 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 Aqui é uma fantasia muito estranha. O que é isso? É Tatiana, não é Tatiana. Do que você está fantasiada? De Pedrita! Pedrita! Cadê o Rômer? É Rômer? É Rômer! Corta, corta!